E aí eu abri a porta, meio assustado, porque a campainha não toca quase nunca. Quando muito, o interfone, mas quase nunca mesmo. E era minha vizinha de porta. Ela tinha ouvido um som de aspirador de pó, quando saiu, tipo 8 da manhã, e agora que estava voltando, era quase uma da tarde, ela passou de frente para a porta, indo para casa, e ouviu ainda o mesmo som de aspirador. Então ela desceu e foi perguntar para a Dona Júlia, a porteira, se eu tinha passado por ali. E diante da negativa, ela achou por bem bater, para ver se eu não tinha morrido aspirando a casa. O que seria uma morte bem estúpida, por sinal, mas uma morte possível. Mentira, ela falou que só bateu para ver se estava tudo bem mesmo. E ela fez questão de dizer que o som não estava incomodando nada, mas que estranhou esse som persistir por tantas horas, e que não custava se certificar, né? E aí mesmo com voz de sono e cara amassada, eu tentei explicar o que significava aquele som. Eu tentei mesmo explicar, mas não sei, não sei. É preciso começar dizendo que em criança, às vezes, eu acordava com o som da máquina de lavado, liquidificador, e não achava nada ruim, não. Porque eu associava esse som à minha avó. Quer dizer, quando eu ouvia esse som, eu sabia que ela estava acordada ali preparando o dia. E naquele tempo de criança, mais um dia era tudo. Então eu pensava, está tudo bem. E virava para o outro lado e dormia. É um som muito gostoso. E ao longo dos anos, sempre que topava com algum som desse tipo, eu sentia muito conforto. Relaxava, ouvindo, arrepiava os penos tudo. E sempre esses sons contínuos, meio monótonos, de motor. Aí, há uns quatro anos, eu descobri o ASMR. Por acaso, assim, pelo YouTube, meio que à toa. E eu consegui perceber que o som, que o gosto por esses sons estranhos, não era só uma das minhas esquisitices, mais uma. Mas, pelo menos, era essa uma esquisitice compartilhada, que tinha algum fundamento. Dá para dizer que são estímulos sonoros que dão prazer para algumas pessoas. Um prazer que, para dar ideia do que é, alguns chamam de orgasmo cerebral. É um formigamento bom que vai se espalhando, assim. E aí você relaxa e dorme, claro. E o estímulo varia, porque cada um tem um jeito de relaxar. No YouTube tem vários canais já, que produzem esse tipo de conteúdo. Porque a demanda já é grande. E aí, desde o som de chuva, que é o mais tradicional, passando por som de digitação de teclado, até som de alguém se maquiando e alguém dando aula de russo, sussurrando. Umas coisas mais estranhas do que som de motor. E o som de motor está dentro disso. E são os que mais me agradam. Tem secador de cabelo, aspirador de pó, cabine de avião, ventilador. Ah, até quem diga que todo esse relaxamento, ele remonta aos sons da vida uterina. Mas, aí eu já não sei, né? Eu não lembro. Inclusive, nesse dia da vizinha, era o som de aspirador, de pó, que eu estava ouvindo. É um efeito impressionante. Porque, quando falta luz ou a internet cai, e o som para, assim, subitamente, eu acordo meio que na hora. Não tem erro. É como se o cérebro sacássico, que estava relaxando, parou. Cessou. Porque a audição, você sabe, é o único sentido que continua funcionando, mesmo enquanto a gente dorme, né? Então, o corpo é mesmo um bicho muito fascinante. Mas, a resposta para a curiosidade é que, quando eu durmo com alguém, eu não ouço som nenhum, né? Porque, aí, eu costumo me concentrar na respiração da pessoa. E, eu ainda não descobri nada mais bonito que o som da respiração de alguém dormindo. Então, eu sei que é bom. E, às vezes, é melhor que o silêncio. Porque, lidar com o silêncio é uma coisa bem difícil. O silêncio pode ser muito perturbador. Quando é um silêncio que leva para a ausência, ou é um silêncio de ansiedade, não é fácil. Bom, mas, dito tudo isso, eu desconfio que a vizinha não comprou muito minha explicação. Porque, no final, ela virou e disse, com uma cara de preocupada, assim, olha, se não tiver tudo bem, pode bater aqui em casa, viu? E, eu tentei dizer, do meu melhor jeito possível, tudo isso, justamente para demonstrar que está tudo bem. Está tudo bem. Então, eu despausei o aspirador de pó e voltei para a cama. E, eu desculpa, não tem problema. E, eu desculpa, eu desculpa, eu desculpa, eu desculpa, eu desculpa. E, eu desculpa aqui.